Música Caminhos da Bike, um oferecimento de Medianeira Dourados Gráfica Seriema, Serlink, Centro de Formação de Condutores Grand Prix, Sacoplast, Inflex, Academia Espaço Vital Música Leite que é leite, é leite cambi Leite que é leite, é leite cambi É saboroso, é saudável, é muito gostoso Leite que é leite, é leite cambi Ouviram dois pirangas, margens placidais E um povo heróico, grado, retomante Que o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o creio dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, em toda a casa Salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sim, teu formoso céu E sonho ilímpico A imagem do cruzeiro Esplandece Juro que seremos reais Competidores durante os jogos Do quinto campeonato de futebol Suíço de Juntino Em prol do Hospital do Câncer de Dourados E que respeitaremos as regras da competição Participando em honra de nossas equipes Para a glória do esporte Todos juntos, assim juramos Assim juramos É o nome dele Rola a bola, tá valendo aqui No canto do Mauro Tem um levantamento Ela viaja em direção da porta do golfe A zaga Afasta o perigo de qualquer maneira A bola sai pela dignidade Bodinho bateu direto Vem lá de trás Bateu, é gol Gol Da Fazenda Brasília do Sul Rola a bola Get your motor running Está fazendo a Brasília do Sul Aos 24h20 A bola sai pela cara Para a Fazenda Brasília do Sul Esporte aqui no Rio Você tem o poder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh